Estamos aqui na DHPP. Vamos ouvir agora uma coletiva com o delegado para falar sobre o caso do Eurides Dias de Moraes, de 54 anos de idade apenas. Ex-jogador de futebol de Varza Grande, onde a família também ajudou a fundar o clube Operário. Eurides morreu quando jogava sinuca em um bar na Praia Grande. Ele foi atingido com um tiro no olho direito e morreu no local. Todo o caso investigado pela polícia civil, todo o laudo, toda a perícia e todas as testemunhas populares levam a crer que foi uma fatalidade. No local do crime, nós ali encontramos cerca de oito disparos de arma de fogo e sete cápsulas de pistola calibre 380 em cima da ponte da Praia Grande. Essa ponte fica exatamente a 58 metros de onde o Eurides foi alvejado. Posteriormente, a gente checou junto às chamadas do CIOSP, na data e próximo ao horário do fato, e a gente constatou que um policial militar, por volta das 19h30, entra em contato com o CIOSP e solicita apoio, pois haviam tentado roubar o seu veículo justamente em cima da ponte da Praia Grande, e ele teria efetuado diversos disparos contra os bandidos que também teriam atirado contra ele na tentativa de roubar o veículo dele. Então, pela dinâmica de onde este policial se encontrava e os bandidos se encontravam, pelo calibre da arma utilizada pelo policial, tudo leva a crer que o disparo da arma desse policial foi o que atingiu fatalmente o Eurides. Porque, para quem esteve lá no local, eu posso afirmar que, dentro de 100% desse disparo atingir nele, 99,9% era que tinha chances de não atingir. E 0,1% é o que teria chance de atingir. Por quê, Marcelo? Entre a ponte e até o local onde a vítima se encontrava, havia paredes, árvores, troncos de cerca, bancos, várias coisas no meio do caminho. Então, a trajetória do projétil de arma de fogo tomou justamente a trajetória que acertou o globo ocular do olho do Eurides. Não é um fato assim que a gente causou até estranheza, um único disparo dessa arma de fogo. A arma de fogo está apreendida. A arma de fogo está apreendida, foi apreendida. Vai ser submetida às perícias, né? Acreditamos, diante de tudo que foi apresentado, por conta do posicionamento que o policial se encontrava e o posicionamento que os bandidos se encontravam. Os bandidos se encontravam efetuando disparos em direção ao policial que estava na ponte. O policial se encontrava em cima da ponte, efetuando disparos na direção onde o Eurides se encontrava. Então, tudo leva a crer que essa dinâmica dos fatos aqui que eu estou passando para vocês, então que o Eurides veio a óbito justamente aí por conta de uma bala perdida, como a gente costuma falar. O policial militar que se encontrava de folga no momento da ação, saindo da casa do seu sogro, retornando para a cidade e se deparou com essa situação de roubo a sua caminhonete. Então, você verifica que pelos fatos que a gente narra, você verifica que sequer o policial que efetuou os disparos imaginava, tinha conhecimento, que um daqueles disparos poderia ter atingido ali o Eurides. Então, assim, é tanto que ele se desloca, vai para a delegacia para registrar a ocorrência que tinham tentado roubar o veículo dele. A partir de agora, a delegacia de homicídio aguarda a conclusão dos laudos periciais. Alguns relatórios finais de investigação também estão sendo elaborados. As equipes de investigação hoje estavam na rua procurando demais elementos, imagens de câmeras, para tentar justamente trazer o maior número de elementos para dentro do inquérito, para que possa subsidiar aí o Ministério Público. E o caso segue investigado ainda pela delegacia de homicídios e proteção à pessoa. O delegado não tem dúvidas que foi uma fatalidade. A distância, 50 metros até o local onde Eurides estava. Um tiro, tirou a vida deste homem.